Codorna, plena 10h40 da noite, Codorna Alana, vamos ali na padaria comigo, fazer o que Alana? Vamos lá classificar essa vez Quando eu chegar aqui Comprar cuscuz, puletrado Faquinho, faquinho Puletrado Ele ama cuscuz gente, aí eu vou levar um pra ele Eu quero fazer um agrado pra ele, porque eu gosto muito dele, entendeu? Se eu agradeço ele com cuscuz, ele vai querer um agradecimento depois Ei, o letrado gosta de cuscuz como? Não, a calabrezazinha eu acho que ele gosta também Calabrezazinha, o queijinho Shark também ele gosta Mas com shark, calabreza e queijo Espera, primeiro fala o que é que você vai querer Um cuscuz Com shark, calabreza e queijo É, tá bom? Será que ele vai gostar gente? E aí cadamor? Ah, eu vou levar porque o nosso não vai entrar, sabe? Ele é muito meu amigo Olha que sincero O Codona, o Codona Esse negocinho dele é muito meu amigo, ele é muito meu amigo Ele manda ele falar na... Você acha que ele vai gostar? Que ele vai gostar? Não acha que ele vai gostar? Rapaziada, deixa eu falar um negócio pra vocês Tem um vídeo aí de desafio, tá ligado? Aconteceu um bagulho Ele já tá falando não sei o que, que é só amizade Mas pra fazer o bagulho de desafio Chega foi ligeirinha Chega foi ligeirinha Gente, não teve nada demais Foi só um beijinho de amigo É, se levantou que nem pensou, já foi, né? Você queria que eu falasse não? Tu queria que eu falasse não? Ah, tá vendo? O que foi essa amizade? Tu acha que ele ia falar não? Oi? Então faz assim Só faz com ovo, manteiga, tá vendo, viu? Não é porque eu não quero levar não Só faz com ovo, manteiga, que que Mas eu acho que ele vai gostar Pode ser assim, tá? Rapaziada, pelo que eu conheço o letrário Deve ter fumado um já Deve estar com uma larica duca O cuscuz que ele vai pra ele Pode ser de bode, de bui, de carne, de manteiga, de vento Ele vai comer e vai gostar Vamos esperar, né gente? Quando o cuscuz estiver pronto E a gente estiver indo A gente vai mostrar pra vocês Galerinha, já tô aqui na mansão Já tô pro cuscuz e vou procurar letrado Não tô comprando nem aqui Tudo letrado aí, amiga? Tudo letrado? Amiga, vem na rua Bora ver se ele tá lá no quarto Eita Oi, lindinho Já achou Tá fazendo o que que tu tá cansado? Tá ligado, pô Tá fazendo o que que tu tá cansado desse jeito? Tá fazendo nada Esse negócio é pra você Eu pensei que era uma coisa, mas... Eu espero que você goste Eu pensei que era o que que eu ia te dar Eu chego lá que ele disse que ia me dar O que que eu vi que eu ia te dar, letrado? O que que eu falei que ia te dar? Que eu tô lembrando muito bem Ai, não, velho Nossa, mano Cuscuz com ovo Eu amo Gostou, lindinho? Gostei Gostei Tentinha já que eu peguei com ovo Olha Não era pra você me dar um beijo Mentira, lindinho Gostou mesmo? Cadê a cunha, pô? Rai também Aí Tem a cunha, né, galera? Vamos experimentar pra ver se... É, você conseguiu Talvez você conseguiu É bom É Tá ligado mesmo? Tá ligado Tá ligado É, né, né Vai começar o cunha Cunha Vai começar o cunha Vai começar o cunha Vai começar o cunha Vai sofrer mesmo Vai dar a sobremesinha Com o menino Tem nada pra beber assim Sem querer botar banco Não Tem nada pra beber Só cuscuz Tá bom Tu queria o que pra tu beber? Me fala Qualquer coisa Tipo, um cafezinho Isso Um café Tu vai fazer um café? Não 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 vou fazer um café Eu tô nem agradou Tu quer o que mais? Que até agora Eu não ganhei nada Não Não Tenho um presente pra lidar Qual é o presente? A linguiça e ovo mexida Eu não gosto de linguiça Eu gosto de calabrina Da grossa A minha salsicha Salsicha, pequeninha Ah é? É mesmo? É Não tô vendo não Pequenininha Eu nunca vi E fina Não é só pequena Ainda não é fina Ainda não é fina Ainda não é fina Ainda não é fina É Nossa Tartida aí Veja pra que não fosse Ah lindinho Tá gostoso? Pode mais É, eu ia trazer um chocolate Pra você Eu não Mas aí o cuscuz é melhor É Eu quero ver que dia Que eu vou ganhar um presentinho Também Continuando pra você Ele tem aí Então tá vindo de mim Tá melhor Olha ele Na boquinha Eita, cadê aí? Pra que você quer saber da Elisa? Eu tô te dando comida na boca Ai, minha Quer saber de outra? Não, é Elisa É nossa Sim, mas pra que você quer saber da Elisa? É, é, é Tá quentinho ainda? Uhum Tá gostoso mesmo? Tá Eita, a Lidia foi embora Vai, coma, Lidia Tá forte, né? Tem que ficar forte, né? Tá muito magrinho, viu? Tem que ficar mais forte pra Pra me dar um presente depois Olha, vocês estão vendo, né, gente? A Lidia tá me dando um presente Agradei hoje Dei com os cusinhos Dei com os cusinhos na boquinha Mas a Lidia tá Sei não Galera Vou dizer aqui um negócio pra vocês A Bahia Tinha que trazer Eu não quero é de mãe Não, vai Não, senão que eu não gostei, entendeu? Gostei De manhãzinha assim Tu bateu lá no meu NAS A gente atrás com a bandete tu quer assim eu vou fazer os cafés da manhã para tu tu nunca mais vai esquecer no canhão então o jeito é muito certo não vira o bicho pois é tem que ser sempre cai dizendo mas naquele live e então você não gostou do cuscuz não amei do horário tu não gostou? não, amei a galerinha não tá achando que você amou amei galera, é porque tipo assim ó de manhã o cuscuz ele é tipo o cuscuz ele é do horário entendeu? ele só fica mais gostoso de manhã isso, de manhã porque ele é uma merenda pra nós tem outros editais que a galera come toda hora de manhã, de dia, toda hora só gosta de manhã do horário tu não gosta? não, eu amo, doutorado eu amo mas de manhã eu amo mais entendeu? tá entendendo? mas tu ama mais o que? cuscuz ou eu? pode botar 5k se você quiser cuscuz que ainda eu prefiro mas eu prefiro tudo você não acredita nisso gente galera, eu tô falando do fundo do meu coração eu tô na peita gente quem gostou desse vídeo deixa o like suja 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 isso tu não vai comer vai eu não vou te beijar mais mas eu não vou te botar na boca mas você não vai botar eu não vou te beijar então eu não vou te beijar então eu tô na peita não por que? não 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 Tchau, tchau.